Vamos seguir para o Rio de Janeiro agora. Rodrigo Viga nos aguardando. Pela primeira vez na história, a cidade atingiu o segundo nível do protocolo de calor na tarde de ontem. As temperaturas por lá chegaram a quase 39 graus. E o Viga vai nos contar como é que funciona esse protocolo. O fato é, fez muito calor em Viga. Com ou sem protocolo, fez calor demais. Na verdade, eu respeito os protocolos, mas já quebrando o protocolo, a minha cara alívia, foram dias de maçarico na nuca, no pé do ouvido. Fez muito calor essa semana aqui no Rio de Janeiro, mas como diz o velho e conhecido de tarde, já ia me esquecendo, bom dia para você, para o Colombo, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan, nada como um dia após o outro. Você pode perceber aí na imagem que a gente está nos acompanhando pelas nossas plataformas que o dia já está encoberto, tem um ventinho soprando para aliviar um pouco o calor e o sofrimento de muitos aqui no Rio de Janeiro nesta sexta-feira de ressaca para alguns. O fato é que, no meio do ano, a Prefeitura do Rio de Janeiro mudou o seu protocolo, criou um novo protocolo para mensurar e para medir as temperaturas aqui no Rio de Janeiro. Uma escala que vai de 1 a 5 e o Rio de Janeiro atingiu pela primeira vez, desde essa mudança, essa alteração, o nível 2. Como eu disse, vai até 5 e nesta quinta-feira os termômetros bateram 38,9 graus na Vila Militar, que fica na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Mas nada como um dia após o outro. Hoje os termômetros já estão na casa dos 24, 25 graus. E isso é bom também, sabe para quem, minha cara livre? Para Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Aí, de verdade, quebrando o protocolo, porque ainda tem muito incêndio florestal rolando por aqui no território fluminense. Hoje, por exemplo, amanhecemos diante dessa secura, dessa estiagem, dessa falta de chuva, com 13 focos ativos de incêndio sendo combatidos por Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. Desde meados de setembro, desde o dia 12 de setembro, quando foi instituído, criado aquele gabinete de crise para enfrentar os incêndios florestais, alguns, inclusive, criminosos. Preste atenção nesse número, minha cara livre. 2.165 incêndios florestais foram detectados e combatidos por Defesa Civil e Corpo de Bombeiros aqui no território fluminense. Temperatura mais amena, perspectiva de chuva hoje e amanhã, ajuda também no combate a esses incêndios florestais por aqui. Lívia. Vamos aproveitar, então, essa onda de temperaturas mais amenas, porque a Paula já falou que no começo da semana que vem vai voltar a esquentar. Obrigada, Viga. Até já, já.